Esse é o DJHG, moleque é bravo Play de Play de 4 no Peru, tenta, senta e rebola Ela pinte o Puma Cris Zona X, Zona X, Zona X Zona X, Zona X Zona X, Zona X, Zona X Zona X, Zona X, Zona X Ela pinte o Puma Cris Ela pinte o Puma Cris Ela pinte o Puma Cris Vem da piranha, liberanha xerequinha O DJ do baile vai te deixando, deixando a molhadinha Deixando, 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 deixandochemical Desçam, desçam, desçam Venta, senta e rebola Ela pinte o Pumagrini Zona Jota Zona Jota Ela pinte o Pumagrini Ela pinte o Pumagrini Ela pinte o Pumagrini Ela pinte o 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 Pinte Pumagrini Vem capironha, liberãoha, xerequinha O DJ do baile vai te deixando e com uma molhadinha Desam, 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 desam Desam, desam, desam